Canta de novo aí, Ana Vai, Ana Ah, Ana, para É o amor que mexe com a minha cabeça Me deixa assim Você acha que eu tô apaixonado, Ana? Com certeza Ana, você realmente acha que eu tô apaixonado? Você tá Eu fico mais alegre? Nossa Chega até brilho Olha ali Ele acorda que eu tiro a foto Quer sair e correr O olho brilha Não tô apaixonado não, Ana É fome isso Você vai colocar comida pra mim? Tem nem vergonha na cara, né? Ana, você teve 15 mil views no seu stories Eu tô bombando, vem de mim Acabei minha aula de inglês agora com o Matt Gente, a gente podia falar pra ele fazer o Instagram Porque ele não tem Instagram Porque ele fala que se ele fizer, ele vai viciar E ele não pode viciar nas coisas Você não acha que você tem que fazer o Instagram? Não Olha só, cara bonitão, velho Pergunta que não quer calar É este look Jeans, jeans Ou aquele look O que você acha, Lari? Fala pra mim Fala pra mim Tá muito difícil, tem muita coisa linda É porque o cara aqui já é bonito, né? Então já ajuda Ô Ana, quem sabe é que você tá pegando bastante visualização no stories O que você tem pra falar pros caras que tão te olhando? Vem em mim É isso aí, velho É lema de vida Vem em mim que eu tô facinho? Não, facinho não Vem em mim Agora, onde eu estou indo? Estou indo resolver problema Porque a vida não é feita só de felicidades O problema é que não falta Só queria compartilhar com vocês que dia 7 agora rolou o Golden Glow E também queria falar que o filme que eu tanto amo E que eu pude na Premiere lá em Los Angeles Viva a Vida é uma Festa Ganhou na categoria Melhor Animação Que orgulho E que Já não é surpresa pra ninguém Não é mesmo É o terceiro ano consecutivo Que a Disney ganha nessa categoria Pisa menos, Disney Caraca, eu venho pro mercado e fico muito perdido Eu fico O que que eu compro agora? Aí foge tudo da mente Aí quando aparece alguma coisa Aí eu não sei onde eu acho Mãe, cadê você? Eu olho pro negócio aqui Olha o tamanho disso aqui, ó Eu quero me jogar Esse mercado ele é muito grande É um absurdo Gustavo Que que você acha que você tá levando pra casa? Gustavo, Gustavo você tá de dieta Gustavo, volta! Vou dizer uma verdade Ele tá fazendo isso Porque o nutricionista dele sou eu E eu tô dizendo que é muito recomendável Meio amargo Sim, porque a gente olha aqui A gente olha o chocolate desse aqui Tem 1,39 quilos O que eu tenho 70 quilos Não é nada Nada, amigo Meu, eu tinha esquecido Deixa eu contar pra vocês Não sei se vocês lembram Que eu tinha assistido aquele filme Viva a Vida é uma Festa Da Disney Pixar Que foi lançado agora Dia 4 de janeiro Em todo o Brasil E é um filme que envolve muita música Então eu, tipo Fiquei apaixonado E domingo agora Dia 7 Rolou o Golden Globe É... E esse filme ganhou nada mais Nada menos Do que o prêmio de melhor animação Ei, Disney Eu sou apaixonado em você E além de ter ganho esse Nada mais, nada menos Do que Já é o terceiro ano consecutivo Que um filme da Disney Ganha uma premiação nessa categoria Vou falar pra vocês aí Vocês não errem filme não Tem que fazer um futezinho hoje, né Bater um futezinho Mas eu vou falar pra vocês aí Tudo bem que meu futebol é raiz Tudo bem que meu futebol é raiz Mas se vocês quiserem me doar um chuteiro Olha isso aqui Tá difícil, ó Carlos 42 Esse aqui é um pé grande Mas quem puder doar Tô aceitando Lilo Ohana Quer dizer família E família Quer dizer Nunca mais abandonar Ou esquecer Vem acompanhar a minha mãe O que você veio fazer aqui no shopping, mãe? Vem na Lush Gastar Vem gastar Ô, mãe É pra gostar de gastar Pelo amor de Deus Aí eu falo da minha mãe Que ela vem aqui E gosta de ficar gastando Aí Olha o que eu fiz Olha o que eu tô levando pra casa agora Mais um pra coleção Porque Ô, é pra gostar de perfume Faz assim E aperta o botão É assim? É assim que você faz uma foto? É Eu tô vendo que essa foto não vai sair hoje Vai sair amanhã Vai sair ainda Gente Não é? Tô aqui no escritório Eu tava fazendo aula de inglês Com o Matthew Que por acaso Ainda não fez o Instagram O que você tem a dizer sobre isso? Nada 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 O que ele disse? Mentira E aí E aí E aí E aí E aí